Música Depois da restauração, o marco histórico de Goiânia, o relógio da Avenida Goiás, recebe os últimos retoques e já tem data para voltar a contar as horas na cidade. Não se sabe quando, mas os ponteiros pararam às 2h15. A torre do relógio, que fica no canteiro central, no início da Avenida Goiás, no centro, primeiro passou em 2019 por uma conservação emergencial e limpeza. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM percebeu que era necessária uma obra completa nos dois, que começou no ano passado e agora os ponteiros voltam a marcar as horas no mês que vem. Datado de 5 de julho de 1942, no Batismo Cultural de Goiânia, o relógio é um dos símbolos do conjunto arte-deco da cidade. Quando a gente passa pelo relógio, quantas pessoas têm uma história relacionada a ele? Quantas pessoas se orientaram pelo bater das horas dele e que querem voltar a bater? E justamente a restauração da torre do relógio tem essa intenção de resgate mesmo da memória, da identidade e da valorização das cidades de Goiânia, da população em relação às cidades de Goiânia. A obra de restauração da torre está orçada em R$ 684 mil. O trabalho inclui recuperação completa da torre, revestimento e reforço da estrutura, restauração dos elementos arquitetônicos e do maquinário do relógio. Nesta parede são feitos testes para ver qual revestimento fica mais próximo ao original. O IPHAN mantém uma parceria com a Caixa de Assistência aos Advogados aqui de Goiás, que é a CASAG, que assim como ela já faz com a manutenção aqui do coreto da Praça Cívica, ela também vai dar manutenção no relógio aqui da Avenida Goiás. O desafio agora é manter a conservação quando o relógio e a torre foram liberados para o público. Todo o patrimônio cultural é da população, é de cada um de nós, né? E nós temos que sentir alguma coisa ao ver isso. Porque talvez nós somos muito jovens e não temos uma memória afetiva em relação a eles, mas nossos pais têm, nossos avós têm e a gente pode respeitar a história deles, respeitando também os monumentos.